A banda parou pra você improvisar. E agora? E agora? Fala batuqueiros, batuqueiras, bem-vindo a mais um vídeo. Antes de mais nada, já vai deixando um shot no gostei. E quero agradecer que na outra GF Live a galera participou do Super Chat, que foi muito legal. Tivemos três doações, você pode ajudar aqui, tem um cifrãozinho abaixo no chat. Se estiver ao vivo, você ajuda o canal a eu também animar a fazer mais ainda conteúdo. E essas lives que eu estou fazendo de segunda-feira às nove, beleza? Então deixa aí essa contribuição. Quero agradecer a Isabela Moraes, que doou R$10,90. Ao Robson Drummers, que doou R$10,00. E ao William de Oliveira, que está com o Jesus Percursa, doou R$2,00. Então galera, deixa o Super Chat, a partitura está aqui abaixo também, na descrição do vídeo. Se você quiser esse play-along que eu toquei, entre no grupo do Telegram, que está lá os play-alongs. É totalmente gratuito, eu posto novidades. Falando em podcast agora, podcast também, toda segunda quinzenal que eu lanço o Bate-Papo 360, tem um podcast no ar. Então assina lá o podcast, está em todas as plataformas. E semana que vem vai rolar o Bate-Papo com o Neto Puguelo, batera da Cláudia Leite. Muita história, muito bacana. Então você não pode perder, beleza? Vamos lá então. Essa daqui é a segunda parte do lance de quando a banda para para improvisar. Vou deixar aqui acima o primeiro. Esse aqui eu dei um apimentado um pouquinho mais. Eu separei em três níveis como o outro, básico, intermediário e avançado. E eu quero depois que você deixe no final do vídeo, qual que você achou no comentário aí, qual que você achou mais difícil. Qual que se encaixou mais para você, se você encaixou no básico, intermediário. E é isso aí. Vamos lá então no primeiro, no improviso, que é o improviso básico, tá? O improviso básico é o seguinte. Nós teremos todos os grupinhos, os intercinas, que se dão na família daqui, altera três notinhas por tempo. Que é só isso daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Lembrando que não tem nada a ver com essa rítmica, que são duas semicolcheias e colcheia. Um, dois, três. Galera, não é porque tem três notas que é tercina, tá? Preste muita atenção nisso. Então vamos lá. O primeiro tempo, ele vai suar da seguinte forma. Ele vai ser bombo e ataque no tempo um. Tempo dois. Bombo, caixa, caixa, né? Bombo, ataque, caixa, caixa. Tempo três. Bombo, tum, tum. Tudo tercina, tá galera? Tempo quatro. Bombo, surdo, surdo. Vale lembrar que eu baseei no caixa, tom e surdo, pra galera que tem um kit reduzido, beleza? Então vai ficar o primeiro compasso. Um, dois, três, quatro. Novamente. Um, dois, três, quatro. Beleza? Maravilha. O segundo tempo também, grupinhos de tercina, só que teremos o flã, tá? Então o primeiro tempo é... Bombo. Ok? Bombo. Caixa, bombo, tom. Ok? Segundo tempo teremos bombo, caixa, bombo. Tá? Então, o terceiro tempo teremos surdo em flã, bombo e caixa com a direita. Ok? Pra finalizar, caixa com a esquerda e tom um, e tom dois, e tom um com a direita. Aí eu viajando. Então vai ficar esquerda, direita e esquerda. Ok? Na sequência, o segundo compasso é... Contando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Juntando agora, fica... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Novamente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Soltando o glúte. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aí depende da velocidade também, né? É que esse exemplo é mais rápido. Beleza, vamos pro proviso B então. Pro proviso B, ele vai ter grupos de semicolcheia e cestina. Primeiro compasso fica... Bumbo ataque. Tempo um. Tempo dois em semicolcheia, vamos ter... Caixa, caixa, tom um, tom. Tá? Terceiro tempo. Bumbo, caixa, caixa, bumbo. E quarto tempo tem que ser com a esquerda, a caixa, bumbo. E surdo, surdo, direita, esquerda. Tem que ficar... Ok? Então vai ficar... Um, dois, três, quatro. Vai devagar, ó. Um, dois, três, quatro. Novamente. Um, dois, três, quatro. Beleza. Segundo compasso, teremos tempo um, bumbo e ataque. Aí vamos fazer a cestina, a cestina de semicolcheia, que vai ficar... Né? Quatro notinhas no caixa, dois no bumbo. Aí depois, quatro notinhas no surdo e dois no bumbo. Terceiro tempo. E pra finalizar, flã na caixa e bumbo antes do e. Então a caixa é no quatro e e. Ele é no quatro e no i, né? Subdividindo quatro e e a, né? Então vai ficar quatro e e a. Não é no e, não é quatro e. É quatro e e a. Então vai ficar o segundo compasso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Respeita bem, galera, quando esse bumbo ataque entra cá. Não é pra fazer. Né? Aí você antecipou, tem que ser. Um, dois, três, quatro. Vamos juntar os dois compassos. Então vai ficar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E groove. Novamente. Um, dois, três, quatro. 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 Então tá no groove. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza? Muito bem, vamos pro último improviso C Galera, não esquece Deixa sua contribuição, super chat aí Aqui no próximo vídeo Eu vou falar o nome de quem contribuir Beleza? Valeu Vamos lá, improviso C O avançado tem que estar muito bem No rulo de 6 toques Em cestina, que é isso daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nós vamos usar no primeiro compasso inteiro Então vai ficar 1 2 3 4 Cuidado pra não ficar manco 1, 2 Ele tem que ser contínuo 1 2 3 4 Distribuindo então Surdo, esquerda, esquerda, direita, direita Toma, esquerda, surdo Repete Beleza? Segundo compasso agora Tem que tomar cuidado É a tecina Eu vou fazer uma aula específica pra isso daí É uma tecina de semínimas Tá? Tem a de semicolcheia que a gente fez 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Aqui é 1 2 Essa é a tecina A tecina que a gente acabou de fazer 1 A de semínima Ela vai ocupar o tempo 1 E uma parte do tempo 2 Então é 1 2 1 2 3 1 2 Então Essas primeiras notinhas Vai ser distribuídas na caixa Tom Surdo Então vai ficar 1 2 1 2 Treina isso separadamente contando 1 2 3 4 1 2 3 4 Tá? Repetindo pra treinar Então o primeiro Segundo tempo é 1 2 1 2 1 2 Deu pra sacar? Aí teremos o tempo 3 Uma colcheia com 3 semicolcheias em tercinada, né? Show das quiáutras aqui Então vai ficar Surdo Tempo 3 E vai ter em tercina Bumbo, bumbo, surdo Então vai ficar 3 E Tá? 3 E É bem no E, né? 3 E 3 E O primeiro bumbo dos dois vai cair no E 3 E E pra finalizar Caixa com a esquerda Bumbo, direita e esquerda É legal ser com a esquerda, tá, galera? É semicolcheia normal Grupinho de quatro notas 4 E 4 E Juntando Segundo Compasso Fica 1 2 3 4 Cuidado, hein? 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Juntando, então, o primeiro e o segundo compasso Fica 1 2 3 4 1 2 3 Opa, desculpa 1 2 3 4 1 2 3 4 De novo 1 2 3 4 1 2 3 4 Um pouco mais rápido No groove 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 Superchat Se estiver ao vivo Para ajudar o canal E comente aí Abaixo do vídeo Uma sugestão para o próximo Beleza? Semana que vem bate-papo Com o Neto Bugelo E até a próxima Valeu! 1 1 2 2 1 2 1 2